A CIDADE NO BRASIL Que é em reverência a palavra de Deus Aquele que puder se colocar de pé Que não venhamos nos acostumar com a santidade de Deus Que não venhamos nos acostumar com a glória de Deus Que ela venha ser sempre impactante em nossas vidas Que venhamos sempre ter temor pela palavra de Deus Que venhamos sempre ter temor pela presença de Deus Amém? Diz assim a palavra de Deus Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Amém? Podem assentar Quem nos separará do amor de Cristo? Antes de começar Eu quero só lembrar de algo Certa vez Jesus Ao curar um cego Ele disse assim Eu vim a este mundo Para aqueles que veem se tornem cegos E os que são cegos Possam vir Ele disse o seguinte Porque muitas vezes Em todas as discussões que nós temos Com alguém Sempre a pessoa que discute conosco é que está errada É porque nós só conseguimos olhar o erro na vida das pessoas Mas a Bíblia diz assim Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Todos nós podemos melhorar cada dia mais na presença de Deus O tema desta campanha é posicionamento Tomar posição na presença de Deus É se tornar um canal de bênção É se tornar a posição de morar nas mansões celestiais Observe bem que no jardim do Éden A vida eterna foi dada De mãos dadas De graça Mas o homem abriu mão de tudo Por si mesmo Porque queria comer do fruto Porque queria ser mais inteligente Mas agora ele disse a você assim Você abriu mão de tudo por você Agora eu quero que você abra mão de você Por mim Porque é só assim que conseguiremos ganhar as mansões celestiais É só quando nós olharmos para nós mesmos E perguntarmos para nós mesmos Quem nos separará do amor de Cristo? Porque muitas vezes andamos preocupados Tanto com as coisas do dia a dia Que nos esquecemos Das coisas de Deus Isso é Bíblia Jesus disse assim Não andeis inquietos com o que de comer Ou o que de vestir Mas buscai primeiro o reino dos céus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Será que temos buscado com sinceridade A presença de Deus Será que podemos chegar mais alto Do que chegamos hoje Amanhã Será que hoje conseguimos nos aperfeiçoar Mais do que éramos ontem Porque aquele que é santo Santifique-se mais Aquele que é sujo Suje-se mais Você que é santo Querido e amado irmão Se santifique mais Na presença de Deus Porque buscais e me achareis Quando me buscarem De todo o vosso coração De toda a vossa alma De todo o vosso entendimento Não é de ficar com pensamentos Divididos Entre coisas terrenas E coisas espirituais Se somos espirituais Pensamos nós em coisas espirituais Pensamos nós em chegar Às mansões celestiais Que nós possamos ser A diferença na terra Para que possamos chegar Às mansões celestiais Porque Deus quer Buscar os verdadeiros adoradores Que o adorem Em espírito e em verdade A senhora deu essa oportunidade Em nome de Jesus A senhora deu essa oportunidade A senhora deu essa oportunidade Obrigado.